Agora há pouco, a ministra de Relações Institucionais, Idelis Salvat, conversou com jornalistas no Palácio do Planalto. De lá, quem fala ao vivo é o repórter Paulo Lassalvia. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Idelis Salvat, disse para os jornalistas que o assunto do encontro entre os líderes do governo no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, e a presidenta Dilma Rousseff, são os vetos da presidenta Dilma Rousseff que devem ser analisados numa sessão conjunta do Congresso Nacional, a semana que vem, dia 17. Um desses vetos diz respeito à cobrança de 10% do FGTS, que é feita pelos empregadores quando eles demitem uma pessoa sem justa causa. Esses 10% é recolhido para o governo federal. A ideia do governo federal é que esse veto da presidenta Dilma Rousseff, que derrubaria esses 10% do FGTS cobrado aos empresários que demitem, sem uma justa causa, seus funcionários, seja derrubado no Congresso Nacional. O governo não quer que isso ocorra, porque estes recursos são utilizados hoje pelo programa Minha Casa Minha Vida. São em torno de 3 bilhões e 200 milhões de reais a 3 bilhões e 600 milhões de reais que estão sendo utilizados pelo governo federal no programa Minha Casa Minha Vida e que está empregando mais ou menos 1 milhão e 400 mil pessoas na construção dessas casas em todo o país. O governo federal se esforça para que este veto da presidenta Dilma Rousseff não seja derrubado no Congresso Nacional, porque, segundo a ministra das Relações Institucionais, Idelis Salvat, causaria problemas na geração de empregos pelo governo, causaria problemas na continuidade da execução deste programa. Legenda Adriana Zanotto